Ah não, não vais por trás, que graça, não, Manel anda cá, olha aqui Ora boas rapaziada e raparigada, sejam bem vindos ao meu canal do Youtube Eu sou o Mr. Remedy e este é mais um episódio de Tokyo Jungle Ao contrário do que aconteceu nos episódios anteriores, desta vez não vamos ter uma introdução musical Porquê? Porque eu convidei o George, o rei da selva, e ele não chegou a horas porque se espetou contra uma árvore Eu não estou aqui para esperar nem mais um minuto por ele, portanto vamos começar novamente o modo história E desta vez, no acto 8, nasceu um espião Chega um novo pedido de ajuda dos leões nómadas Para isso as hienas caçam no território dos leões O trabalho ultra secreto das hienas está prestes a começar novamente E sim, para mim é mesmo novamente Até porque ontem, sexta-feira, era realmente o dia do Tokyo Jungle E eu não consegui colocar o episódio, porquê? Porque eu estava com muita pressa para sair de casa E este é um capítulo que não se pode passar com pressa Porque senão estamos sempre a morrer E toda a gente sabe que o Remedy é noob Há dois tipos de leões aqui na selva de Tokyo Que não era uma selva, mas passou a ser porque não existem humanos O primeiro tipo vive num grupo chamado Bando Ah, que criativo Estes leões dominam e acasalam com as fêmeas Badalhocos, eles só querem é Truca-truca e pimba-pimba e toma lá, dá cá O segundo tipo é nómada É verdade, parece o Scar do Rei Leão Estes leões não vivem num bando Para o caso de vocês ainda não terem percebido A sua única hipótese de acasalar com uma fêmea É conquistar o bando do outro macho Os nómadas têm uma hiena sob o seu comando E estão a planear assumir o controle de um bando Os leões deram uma ordem à sua hiena lacaia Esta aqui, que vocês estão a ver Tens de ir descobrir a localização atual do bando que vive na linha Yamanote Ou obedeces ou perdes a vida Mais uma vez, escolhes viver como qualquer hiena sensata E sensata não Hiena relativamente inteligente Porque não tem escolha Ou vai ou morre Ou também pode ir e morrer na mesma Que enfim, é sempre outra opção Mas vamos lá ver Qualquer hipótese de um ataque surpresa Será perdida se os leões inimigos te virem Ah, para ti também Então, o que é que nós vamos ter que fazer? Vamos ter que ir até à linha Yamanote E não ser descobertos uma única vez Pelos leões adversários Os adversários que são, na realidade, os bons da fita Isto é a mesma coisa que nós sermos as hienas do Rei Leão As hienas do Scar E termos que ir até à base dos bonzinhos Ou seja, até à toca do Ufaza E do Simba E da Nala E de todos aqueles leõezinhos que vocês gostam E tanto adoram Da Disney Não é verdade? E pronto E é isso E vamos ter que ir até lá Para depois, não sei Matá-los Ou qualquer coisa assim do género Ou seja, nós estamos a trabalhar para o Scar É isso É isso mesmo que nós estamos a fazer Mas não podemos ser descobertos Uma única vez Se o formos Acaba o nível Temos que começar tudo de novo Tens fome? Eu sei que tenho Mas também tenho que ir assim devagarinho Pode ser que ela não se vire Pode ser que não me descubra Vamos lá ver Felizmente os leões parecem que vêm mal É a minha vantagem Oi! Espera lá Onde é que tu vens, filha? Vira lá, costas Vira lá Mostra-me esse teu rabo Que tão lindo Parece que está sujo Parece que está cheio de lama Ela andou a coçar o rabo na lama Pronto, ela agora virou costas E posso ir assim Descansadinho Da vida Espera lá que está aqui um dentro do comboio Pagaste o bilhete? Vais para onde? Não vais para lado nenhum Isso está parado Descarrilou Vamos assim Rápido, rápido, rápido Aos saltinhos E temos que comer qualquer coisa Senão falecemos pelo caminho Será que podemos comer um leão? Eu acho Ah, vamos beber água Também serve para a fome Ganhamos um pouco de vida E as leões pelos vistos Continuam a ser ceguetas como tudo Que é a minha sorte Espera, espera Ai, ai, ai Ai, mãe do céu Ai, temos ali um veado E toda a gente sabe que os veados Gostam de ser apanhados por trás E eu não gosto de ser apanhado assim Eu não gosto de ser apanhado assim Não estava à espera Não superado Vamos ter que começar isto tudo de novo Ai, eu não acredito Bom, mas vamos a isso Toda a gente sabe que o ramadinho é nu Portanto, a primeira tentativa É sempre falhada E agora vai ser tudo feito De forma perfeita E não vou voltar atrás Desta vez vou conseguir fazer tudo Do início ao fim Já ontem isto me tinha acontecido E caso eu não esteja enganado Foi exatamente no mesmo sítio Mas temos aqui uma ovelha Ela até se deite e tudo Olha, vem-me cá apanhar Está bem, eu apanho Ah, não apanho não Não apanho não Eu também não apanho estes búfalos Porque se eles me apanham a mim Estou tramado E os leões ficam a saber Mas temos aqui uma outra ovelha Felizmente os búfalos não se viram contra mim Eles até gostam de hienas Porque eles viram-se para mim Olá hiena, tudo bem? E eu digo Olá búfalos, está tudo Com aquele riso parvo que as hienas têm E toda a gente gosta Não, eu na realidade não gosto Mas como desta vez sou uma hiena Sou obrigado a gostar Vamos então passar por aqui Assim devagarinho Vamos por dentro do comboio Vamos por dentro do comboio Eu sei que há um leão lá à frente Mas nós entretanto vamos conseguir sair Porque devemos ter aqui uma porta Certo? Certo? Isto é o que é uma pedra? É uma pedra sim senhor Felizmente Se não fosse estava tramado E esperem Esperem, esperem Hum, eu acho que vamos mesmo ter que sair antes Ah, temos aqui um buraco Ah boa Então vamos saltar Não temos duplo salto Temos só um salto Ai hiena Hiena Ok, a terceira é de vez Não, a terceira É que é a mesma de vez A terceira vamos conseguir Não superado Mas agora vai ser superado Atenção Atenção que agora vai ser Agora vai ser Não tenho dúvida alguma Que agora vai ser São dois leões Nós vamos Ai espera lá que está aqui outra Vira costas Filha, vira costas Vai para trás Exato Assim é que eu gosto de ti Sem ver nada Mas aquela dá a ideia Que não anda muito Vamos só ver aqui uma aguinha Enquanto aquela ali Eu é cega e não me vê E vamos para aquela Vira costas Assim Muito bem E vamos passar por aqui Assim Oi mãe Céu Espera Vamos aqui por dentro Pode ser que ninguém nos ache Vamos assim Um porco espinho Mas eu estou com fome Portanto Tem que eu apanhar É assim mesmo A lei da natura Ai 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 Espera Não estou aqui Não estou aqui Não estou Não estou Isso Tchau Até à próxima Temos aqui um jacaré Vamos saltar assim Oi E olá Que está ali um grande leão Oh leão Vira costas Vira lá Exato Assim Assim Vou sair por aqui agora Tentar não ser descoberto Temos ali uma leoa Por isso Vamos tentar saltar Ah não conseguimos Não conseguimos Temos que ir mesmo por aqui E temos que tentar passar aqui pelo jacaré Sem ser descoberto E sem o acordar Mas a hiana começa aqui a chapinhar E chapinha 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 Mas não Não acordou o crocodilo Tem um som pesado Deve ser pesado como ele Enfim Mas é bom para nós Porque assim podemos continuar o nível sem ser descoberto Ah temos ali uma leoa Maldição Vamos tentar subir aqui pelo carro Ora Ora E Não Agora vamos por dentro Eu acho que não temos aqui ninguém dentro Que nos possa descobrir Ok Agora vamos ter que sair Boa Espetáculo Muito bem Muito bem Ninguém nos descobriu Não há aqui nenhum ponto Conseguimos chegar aí a manote E temos aqui um javali Temos aqui o Pumba E toda a gente sabe que o Pumba É amigo do Simba Portanto o Timon Também tem de estar por aí Eu sei que ele está Eu sei que ele Opa E temos ali uma leoa Que está a andar para esta direção Eu não gosto Eu assim não gosto Não gosto não Não gosto não Eu acho que vou ter de matar o javali Ah Falhou Falhou Espera 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 Pode ser que a leoa não me ache E pronto Estou 100% em segurança E matei a fome E matei a fome E agora vamos aqui E agora vamos aqui pelas ervas Isso Dá uma voltinha No carrossel da leoa E vamos continuar Está aqui uma outra Está a vir para esta direção E eu não gosto disso Mas felizmente estou aqui escondido Estou aqui escondido nas ervas Eu estava escondido nas ervas Leoa Por que é que tu me achaste Eu estava tão bem camuflado Eu estava tão bem camuflado Não me digam que eu vou ter que voltar ao início Não Felizmente é um checkpoint Vamos passar por aqui Será que este ponto é aqui em cima É sim senhor Temos aqui um jaguar Será que tentamos matá-lo Não Mais vale tentar fugir Mesmo estando com fome Mais vale tentar fugir É a opção mais sensata Ora Aí está Vamos assim devagarinho Com este ponto Parece-me Que está um leão aqui em cima Lá está Estava a dormir Nós não o queremos acordar Toda a gente sabe que os leões Que nós acordamos Ficam rebugentes E depois decidem matar-nos E depois tem aquela mania estúpida De fazer com que apareça uma frase A dizer nível não superado E isso é irritante Portanto nós vamos aqui Por dentro do comboio Porque assim ninguém nos descobre E... Não Ninguém nos descobre mesmo E estamos com fome Vamos ter que sair por algum lado E pelos vistos Não será por aqui Afinal não podemos ir por dentro do comboio E temos que matar alguém Porque se não Falecemos Vamos para que esta lia ouvir costas Exato Vamos a isto Despacha Tiana Despacha Tiana Despacha Ai meu Deus Está aqui outra Vamos assim De costas Costas voltadas Ai vamos morrer a fome Vamos morrer Vamos morrer a fome Vamos sim Vamos sim Vamos sim É ridículo Morrer a fome é ridículo Morrer a fome é ridículo Vamos tentar apanhar o corvo Ah já não conseguimos Chega aqui A quarta ou quinta vez Que eu morro Ah não Morrer a fome é estúpido Morrer a fome é muito estúpido E vamos voltar à zona do Pumba Ok quando nós voltarmos àquela zona Eu... coisa Está bom? E pronto pessoal Conseguimos voltar a este ponto Onde nós tínhamos falecido ainda há pouco Por culpa da fome A maldita da fome Estas hienas africanas sofrem muito Meu Deus E já estamos quase a chegar ao ponto Onde deveríamos estar Talvez tenhamos que sair por aqui Ora aí está E chegámos ao nosso objetivo Uma cutscene E vamos assim Sneaky 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 Para o meio da erva E vamos ver o que é que os leões estão a fazer Se estão a acasalar Eu quero apanhá-los mesmo no ato Assim é que vai ser bonito Olha ali O Mufasa Em cima da Pumba Pumba assim na leoa Não afinal não está Estão todos a brincar só Encontraste o bando Ha Aqui estão eles O leão está com um bocado de sono Portanto qualquer coisa ele não vai entrar Ah mas há dois Há dois Portanto acho melhor não entrar em brincadeiras Pronto Volta rapidamente para trás E comunica a localização aos nómadas O quê? Fazer o caminho de volta E tentar não ser apanhado outra vez Ah Não Ok Pode ser Aliás pode ser Não tem de ser Tem de ser É a única coisa que eu posso fazer neste momento Não posso ir por dentro do comboio Porque está lá uma leoa E toda a gente sabe Pelo episódio anterior Que as leoas É que caçam E lá vamos nós Devagarinho Não temos outro remédio Temos que ir mesmo Mesmo assim Agora tive aqui um soluço É o soluço do medo De ser apanhado Eu não quero ser apanhado Eu sou uma hiena bem educada Eu quero fazer as coisas em condições para o SCAR Por isso vou assim devagarinho Faz-te conta que isto é um emprego Com tanta falta de emprego Nós temos que nos sujeitar ao que há E neste caso o que há É fazer espionagem para o SCAR É a única coisa que nós podemos fazer agora Aí está Ali eu a virou costas E nós vamos assim Por cima do comboio Porque assim ninguém nos apanha Espero eu Espero eu Eu tenho que apanhar qualquer coisa para comer Porque A hiena já está a ficar com um bocado de fome Ai assim no meio da erva Ok ninguém nos viu Espera Agora é perigoso Agora é muito perigoso Agora está Está tudo com o rabo voltado para mim Não me descobras que eu agora estou no meio das ervas Ainda há pouco descobriram Não sei como Mas agora tu não descobriste Portanto ainda bem Senão nós íamos ter chatices Íamos, íamos Eu sim não gosto Quando uma virou a rabo A outra vira-se para aqui Ai o que é que eu faço à minha vida Espera Mas esta aqui anda durante mais tempo Ok Então assim podemos ir Podemos ir sim senhor Podemos ir sim senhor Podemos ir Sim senhor Vamos entrar agora aqui no comboio Depressa Bem depressa Estamos com fome Mas não Não vamos comer um leão Senão falecemos aqui Vamos para aquele vir costas Virou costas Vamos assim bem rápido Para cima E vamos tentar apanhar aquele javali Que estava ali em patar caminho Será que conseguimos? Ou será que ele Já aqui não está Hummm Eu não estou a ver nenhum javali Isso é mau Isso é muito mau Só vejo leões e leões E tudo e mais alguma coisa Devagarinho assim Vamos esperar que ela deixe de nos ver Ah mas está ali um corvo Isso é que eu deveria apanhar Eu queria comer um bicho E não Não vou comer o jacaré Porque o jacaré O jacaré Má 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 Vamos bem rápido Agora tenho certeza que ninguém nos vai descobrir Vamos esperar que ela virou o rabo E vamos assim, bem devagar No meio da erva Oh, o Bion começou a correr! Espera, por quê? Por quê? Ah! Felizmente não é pra mim É essa outra coisa qualquer Obrigado por começar a lutar, Bion! Não pode ser! Nobito Bion! Por que você não faz lutar contra os crocodilos como os teus amigos? Eles tudo iam ter feito! Este episódio vai durar quase meia hora só por culpa dos meus palhaços Mas eu estou orgulhoso, eu sou uma pessoa que não sabe jogar e eu admito isso Eu admito Vamos agora aqui, verdadeirinha Esta Bion nunca me encontrou, portanto não vai ser agora a primeira vez Vira costas! Exato! Vai-te embora! Vamos agora aqui, primeiro das ervas Novamente, pode ser que eles começam novamente uma batalha Exato, e começaram mesmo Vamos aqui por dentro do comboio, sem pagar a bilhete E vamos esperar e vamos ter atenção, porque normalmente está aqui uma Bion Ah, não tínhamos esta porta! Podíamos ter saído por aqui ainda há pouco Espero que a Bion está virada para aqui Ok, agora já não está, vamos embora, assim, assim, assim E agora o que nós fazemos? Agora fazemos que ir devagarinho Pode ser que ninguém nos veja Olha para aqui, eu não quero que elas olharem para aqui Exato, assim, assim Temos mais, na realidade temos mesmo mais Vamos tentar ir por aqui, como ainda há pouco fomos Eu acho que agora não vai resultar Não, não vai mesmo resultar, não vai resultar, não vai resultar O que nós podemos agora? Ok, quando eu conseguir passar este rio, eu volto Porque estou a ficar frustrado novamente Isto não pode ser, isto é uma miséria Agora vamos dar bruta, vamos dar bruta Desculpa-me, eu estou a bichar, eu estou a bichar, eu estou a bichar Vamos aqui, assim Vai acabar a luta, rioas, salve aí Vamos andar toda a luta, vá Olha lá o discurso de um, eu não gosto nada de vocês Vem cá para fora, vem cá para fora Vamos tomar por lado, aqui é que eu gosto Muito bem, deixa-me ir embora, deixa-me ir embora Bonito, agora lá vou eu O rioa não vai achar Muito bem Estão 6 rioas 3 ou 5, não sei Não quero saber Espere, vou passar por aqui Que burro! Que burro Remedy E podias ir por aqui, que estupidez Meu Deus do céu Olha temos aqui uma galinha Ah, muito bem, vamos comê-la Hum, yummy E pronto, vamos conseguir passar esta fase Ué? Vamos seguir por dentro? Não Não tem aqui nada Descer, descer, descer Ah sim, muito bem E pronto pessoal, conseguimos chegar ao outro lado Finalmente Não sei se ainda temos que fugir de mais alguns leões ou leoas Temos sim Afinal de contas, era eu muito estúpido Nós simplesmente tínhamos que saltar Por cima do prédio Que está em ruínas Era bem mais fácil do que eu pensava E a minha estupidez fez com que eu não soubesse Como é que haveria de passar por ali Será que eu vou conseguir saltar? Eu quero Eu gostava de conseguir saltar E exato, consegui Felizmente consegui E os leões assim não me vão descobrir Eu estou quase, quase, quase A chegar novamente perto dos meus amigos Leões Nómadas Do Scar e companhia Foz viado Foz viado Foz viado Isso, agora já não vale nada Agora já vou conseguir voltar àquilo que é o meu objetivo Sem ser apanhado Ou será que não? Eu acho que sim Eu acho que já não tenho nada a temer Nesta fase do nível Estou quase, quase a chegar Olha, espera Onde é que era a porta? É aqui Lá estou eu outra vez a entrar no comboio sem pagar bilhete E muito bem Nova cutscene Hum, o que é que se passa aqui? Olha, quem és tu? Espera Tu és inimigo? Ahhh É o pequeno Simba Olha o Mufasa O Mufasa chamou o Simba para vir para aqui Agora vou ter que o apanhar Sem apanhar o Simba Sabem o que é que isso significa? Que nunca houve Rei Leão Que tudo aquilo que vocês viram na vossa infância nos filmes da Disney Não existe E não Não existe mesmo Eu apanhei o Simba O riso da Iena agora de vingança Está resolvido Regressa aos Nómadas Mufasa Lamento informar que desta vez não foste tu a falecer Foi o teu filho Portanto, inventa aí um outro filme para a Disney Que é Mufasa O pai O pai triste Ou uma coisa assim do género Porque agora não faz sentido haver um filme do Rei Leão E o Scar O Scar agora sim vai ser o Rei E o Scar vai te matar Oh Mufasa Seu malandro Pronto, oh Scar Scar, Scar, Scar Scar Olha, matei o Simba Matei o Simba E descobri o esconderijo Hã? Vamos lá, vamos até lá Vamos dar-lhe uma patada neles A Iena disse ao Leão Onde o bando se encontra atualmente Hummm Eu gosto dessa ideia Vamos fazer aqui uma Uma rambóia E lá vai o Scar Os Nómadas marcham na calada da noite E é mesmo o Scar, vejam bem que ele está cheio de cicatrizes ali de lado Está prestes a começar uma batalha sangrenta E quem é que vai vencer? Será o Scar? Ou será o Mufasa que já não tem o Simba como filho? Fiquem aí para saber no próximo episódio E se gostaram deste Onde eu fui bastante noob e morri pelo menos umas 10 vezes Não se esqueçam de deixar o vosso gosto e o vosso favorito E caso ainda não estejam inscritos no canal Ou já não estejam inscritos no canal porque o YouTube anda maluco Inscrevam-se novamente aí em cima Até a próxima pessoal Fui!